Na noite desse domingo, um homem foi morto durante um confronto com a polícia em uma rodovia estadual no município de Estância. A vítima estava na garupa de uma motocicleta. O condutor desobedeceu a ordem de parada e teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais. No confronto, o garupa foi atingido. Ele ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o suspeito estava com um revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas. Já o condutor da moto conseguiu fugir. Veja só que situação, viu?